Chave de braço, um pulso para trás, um giro, pelo corpo, ou shiho, nage, certo? Qual o outro? A parte lateral, bateu, entrou, passou, controle, ou arremesso, ou abaixo, nesse ponto, vai mobilizar, chave de braço, um pulso para trás, um giro, pelo corpo, ou shiho, nage, Certo? Qual o outro? A parte lateral, bateu, entrou, passou, controle, ou arremesso, ou abaixo, nesse ponto, vai mobilizar.